Quiri em Foco O que é de competência e o que a sua Secretaria de Transporte faz? Sim, Bela, é uma competência da zona rural de todo o município de Quirinópolis, né? Das estradas, da estrada rodagem Sim, as vicinais, as estradas mestras E também os mataburros, pontes, né? Esses aterros que a gente faz aí Nas grandes problemas das estradas A gente conclui tudo em si A questão da zona rural vai dar totalmente a minha responsabilidade, né? Tudo que envolve a zona rural é de responsabilidade da Secretaria de Transporte, então? Exatamente, é Aterros tem que fazer, assim, um melenamento A gente faz muito as manilhas, né? Que a gente põe no garterro pra tá cobrindo as estradas aí Pra tá minimizando os problemas O prefeito, com uma grande preocupação A gente não parou de jeito nenhum Sempre atendendo a zona rural Porque tem a espirula escolar, a população em si, no geral A escoamento do leite, né? Escoamento do boi, do gado, né? Enfim, da cana também Soja, milho Então, assim, é um município muito horrível Graças às regiões de produção Então a gente tem que estar atento 24 horas aí Pro produtor rural E agradeço muito os meus funcionários Que me atendem bem Atendem a hora que eu peço Então isso ajuda muito É uma equipe muito voltada, muito responsável A gente sempre fala Eu sou o patrão mesmo Eu sou secretarista Simplesmente são os funcionários da comunidade Então a gente tem aquela parceria muito boa Uma parceria fantástica, né? Diante eu e os meus funcionários E diante do prefeito de Mar Então, tudo dá certo com essa grande parceria Com esse grande esforço Porque a comunidade precisa Principalmente de produtores rurais Eu nasci na Rossa Fui criado até meus 14 anos na fazenda E depois caminhei para a cidade Então eu sei a grande dificuldade E sei que as pessoas têm que chegar bem na cidade Têm que chegar bem com a sua produção Então eu fico muito feliz em estar trabalhando Na gestão do prefeito Como secretário Porque ele dá oportunidade para trabalhar E realmente ele é muito preocupado Com essas questões também Então você vê A gente veio em janeiro fazer as parcerias ativas Agora Já tem mais ou menos uns 20 dias Que nós pegamos para valer Até o prefeito de Mar Determinou o Jolene Rosa, né? Que está na agricultura É para me ajudar a fazer parte Nós entramos Essa semana passada Aqui na região da Sete da Rua Com duas máquinas E estamos fazendo todas as regiões Vamos fazer agora de fora para a região Eu estou com a equipe Lá no ALEG Que entra no Asfalto da Paraneguara Entra no ALEG Que eu vou ser na Tapota Na divisa da Peixora Alca E estou com a outra Que entra aqui na estrada do Taçu Pegando a porta da camada da lenda Sentindo o rosa Que vou encontrar na outra Que sai na ALEG Então a gente não está parando Isso é nas estradas Nas estradas Exatamente Então a gente começando nas mesas Mas como eu falei com o prefeito E pediu o Jolene que está na Sete da Rua Mas eu acompanho também É sempre Praticamente todo dia eu vou lá A gente está fazendo agora A região inteira Que quando você pega uma colheita Que nem disse da SAF Que foi agora da soja e milho Eu socorria as estradas mesas Agora não Agora estou fazendo em todo o município O MESA MESA Pega os vecinais Que vai pela porta dos seus endereços Então esse ano O serviço já vai ficar pronto Para esse ano Para fazer em toda a região Esse ano tem uma competição Que graças a Deus Já estou com uma equipe de maquinários Bom que vai dar para me atender bem Que a gente não vai passar muito tempo Para atender todo o município Eu quero ver se Até meio de agosto Eu estou fechando todo o município Em estradas Em estradas Então vem as pontes Vem os no Tabu Que a partir do mês que vem Que enxugar A gente já está fazendo esse trabalho Já tem algumas pontes Para a gente fazer Que a necessidade precisa Então eu já falei com o prefeito Sempre estou frisando bem Que é muito bom andar com o prefeito Jumar Você sabe que ele cobra muito Fica bravo Mas isso é bom demais Que a gente aprende E a gente desenvolve E você apoia Então ele sabe tudo E cobra bem Então até passei para ele Segunda-feira com as pontes Falou Fica tranquilo Que assim que as águas acordaram Porque infelizmente Não tem como Você mexer na ponte agora Que está chovendo Então até peço compreensão Das pessoas Que tem que fazer esse serviço Que assim que enxugar A gente está fazendo as pontes E o serviço Todinha elas estão Você está dois anos e três meses A frente da pasta Quais são as grandes conquistas Que você destaca Da sua secretaria? Sim, Rivera Eu comecei A gente começou Nesta gestão do Jumar Eu vim como superintendente E o Zezé era secretário Como o Zezé A toda secretaria De obras públicas Urbanismo E transporte E meio ambiente E eu ajudava Então quer dizer O superintendente De transporte E... Dava apoio Dava apoio pra ele E do meio ambiente Da agricultura Então o seguinte A gente fez Várias matapurros Em 2018 Esses matapurros Que os produtores rurais Particular Que atendem A toda A rodagem da estrada E fizemos Várias pontes A gente Estamos substituindo O prefeito Teve um projeto Muito bom Que vamos continuar aí Que ia tirar As pranchas De madeiras das pontes Porque as pranchas De madeiras Substituindo madeira Que a dura De cinco, seis anos Por pranchas de completo Que aí a probabilidade É muito maior A gente vai É um descanso muito bom Então esse destaque É fantástico Então a gente fica Muito feliz É... O foco de hoje Fica por aqui Obrigada pelas Suas informações Eu quero agradecer a Gabriela E a gente Estamos aí Divulgando E mostrando realmente A nossa preocupação Nosso prefeito lá Que sempre preocupou Com a cidade Sempre preocupou com a zona rural E sempre preocupou Com a nossa comunidade Então agradeço você Agradeço o prefeito E agradeço a comunidade em si Estamos aí De prontidão Para atender a todos Obrigada Obrigada gente Pela companhia de vocês E até o próximo programa